Olá, bom dia, 10 horas 4 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, que chega na sua programação para te fazer companhia até as 11 e meia da manhã. Você que vai começando o seu dia, quer dizer, engatando uma segunda marcha no seu dia, no trânsito das grandes cidades, começando o seu trabalho no seu home office. Vai ouvindo aqui a nossa conversa que traz informação, prestação de serviço e entretenimento. Vamos lá, terça-feira, dia 4 de abril de 2017. A chapa vai esquentar. Pedidos de vista? Eleição indireta? Abuso de poder econômico? Você não está entendendo lufas da ação contra a parceria que Dilma e Temer firmaram lá atrás para concorrer à presidência? Olha, seus problemas acabaram. Zé Maria Trindade, o Augusto Nunes e a Ellen trazem os detalhes do julgamento político mais aguardado do ano. Fica pra ouvir. O povo não é bobo. PT encomenda a pesquisa e descobre que os pobres não pensam como o partido acha que eles pensam. Por exemplo, na visão da periferia, o Estado é o inimigo. Segura, hein? Big Brother ativar. Se todos os dias o BBB for desse jeito que a gente viu aí ontem, dá pra ter mais, pelo menos, uma dúzia de edições, viu? Pau comeu, feio por lá. Bom dia, Vini. Bom dia, Vini. Pau comeu, feio, meu amigo. Vamos falar sobre isso, hein? É, audiência, audiência. Olha aqui, esses são alguns destaques apenas do Morning Show que está só começando. Bom dia, Ellen Brown. Buenas. Eu vou convocar você pra cuidar da nossa hashtag hoje, já que Paulinha não veio. Apostos. Né? Tá, apostos? Vamos lá, então. O que você sugere, hein? Vamos lá. Bom, o assunto do dia hoje, você abriu aí já falando, é o julgamento da chapa Dilma Temer. Então, hoje nós vamos justamente ficar na pauta do dia e a hashtag será toda em caixa baixa, gente, a chapa tá quente. E ó que tá, hein? É, agora o Rafael Zandoná, que já tá na nossa hashtag, disse o seguinte, ele fez uma outra associação, disse que a chapa tá quente é meio que pra despertar o carioca que tem dentro de cada um de nós, assim, é uma hashtag que também pode nos permitir a isso, né? Então, a chapa tá quente vem com tudo que pode te lembrar essa expressão de a chapa tá quente. Você vai colocando ali no nosso Twitter, vai tweetando conosco e eu vou acompanhando aqui ao longo do programa. Eu adoro o pão na chapa com uma cachaçinha. Pão na chapa. Com pingado? Com pingado. A pão na chapa é uma expressão de carioca, viu, gente? A gente tem que cuidar. Aliás, é de paulista. A gente tem que cuidar, tem pra traduzir. Cada lugar tem uma variante do pão na chapa. Mas com relação a essa chapa quente, nós vamos consultar o Viga daqui a pouco falando com ele. Então, hoje é o dia pra fazerem homenagens ao Viga também, comer biscoito, todas essas coisas aí. Mas é também uma homenagem ao julgamento que está ocorrendo no TSE. Vá lá, interaza com a gente pelo Twitter. Tá aí a hashtag que a Helen trouxe. Hashtag a chapa tá quente. Você interage com a gente também pelo Twitter e pelo WhatsApp. 11-9-3-1-1-7-009 é o nosso número. Você interage aqui. Olha, a gente já falou que esse processo do TSE pode levar a uma nova eleição indireta. Embora aí, vai lá, tem pelo rumo das coisas, as análises dos especialistas mostrem que isso seria, digamos, improvável. Mas tá lá, tá valendo. Pode acontecer, sim, uma eleição indireta. E eu vou aí aproveitar esse assunto sério pra propor uma brincadeira aqui no nosso WhatsApp pro ouvinte que nos ouve. Olha só. Quero que você diga pra gente, por exemplo, quem você gostaria que assumisse a presidência do Brasil se a cadeira do Temer ficasse vaga. Vai lá, mas ó, não vai, né, é brincadeira mesmo. Não vale político. Vai querer falar político. Não vale, Silvio. Explica aí, você tem que entender isso. Porque você entendendo, Silvio, os ouvintes vão entender com certeza. Mas pode falar Silvio Santos? Vai, pode falar Silvio Santos. Estaria valendo isso na nossa brincadeira aqui. E é bom esclarecer o seguinte, não vale político e também não vale gente que diz que não é político, né? Tipo Dória, também não vale entrar nessa. Não, não, não vale. Vai, crie o seu personagem, use sua imaginação, interaja com a gente. 1193117009. Diga, quem você gostaria que sentasse na cadeira se ela ficasse vaga? A cadeira da presidência, tô me referindo. Mensagens em áudio ou em vídeo pra gente aqui pelo 1193117009. Pode curtir nossa página no Facebook lá, né, Vini? Exato, conteúdo exclusivo pros ouvintes do Morning Show, Edgar. Isso aí, e você que não se contenta em apenas ouvir esta bancada sofisticada do rádio brasileiro, pode assistir também em live streaming pelo nosso canal no YouTube. Não conheceu ainda? Vai lá então, youtube.com barra morningshowjp. Além da transmissão ao vivo, você tem lá todos os vídeos e o conteúdo extra do programa. Posso dar uma dica aí do cara que eu queria ver na presidência, Ed? Eu já até sei quem é. Quem? Augusto Nunes. Augusto Nunes. Augusto, meu voto é no Augusto. Filho de político, trabalhou bastante tempo aí na área, né, jornalista. Se eu quiser consultar as bases e se houver um consenso em torno do meu nome, é eu assim. E é inteligente, elegante e me deve um almoço, por isso que eu tô fazendo esse jabazão aqui. Na verdade... Palácio, palácio será o almoço. Na verdade, o almoço é só uma justificativa, porque ele tá de olho no caju amigo. Ô Augusto, bom dia pra você. Bom dia, Ed. Vamos lá, convidando a todos, então, a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, ouvindo o nosso Morning Show. Vamos direto à Brasília. Pois, como dissemos, a chapa tá quente. Por lá que o negócio tá fritando, hein? Começou o julgamento da chapa Dilma Temer. José Maria Trindade, muito bom dia. Conta pra gente aí como serão os trabalhos no TSE, onde ocorre o processo. Pois é, olha, a chapa tá esfriando um pouco, né? A tendência é não julgar hoje, não iniciar o processo. Há, nesse momento, um debate sobre o pedido de mais tempo, de cinco dias, para a defesa e também o Ministério Público apresentarem mais detalhes deste julgamento. Olha, é interessante aí sobre essa história do Augusto sendo indicado para a presidência, e ele deu uma resposta padrão. Nós, jornalistas, já ouvimos um milhão de vezes. É uma resposta assim, geralmente assim. Ninguém é candidato de si mesmo. Esse convite partiu de um grupo de amigos. Eu, particularmente, não sou candidato, porque isso demanda um peso muito grande nos meus ombros e dos meus familiares. Mas sabe como é? Eu sou um soldado do partido e o meu lugar é onde o partido quer que eu esteja. Eu vou analisar com cuidado e dar uma resposta. Essa resposta parece que todos decoram, né? Ninguém soou candidato, ninguém assume. Foi a resposta do Augusto aí que já está calejado de ouvir isso. Agora, voltando aqui ao Tribunal Superior Eleitoral, é impressionante que é um julgamento considerado frio. Não há ninguém na porta do TSE. Houve, sim, um reforço muito grande de segurança internamente. Externamente, a polícia de choque foi chamada, com cães farejadores, a todo um aparato na chamada Cidade do Judiciário. É uma cidade linda, com prédios maravilhosos, grandes, e a gente vê que não funciona. Tanto que o TSE está com esta ação há mais de dois anos e não decidiu. Um Tribunal Superior Eleitoral. Eleições nacionais são de quatro em quatro anos, né? E não resolveu. E não vai resolver hoje. Neste momento, o debate é sobre cinco dias de mais prazo para apresentar novas documentações e também argumentos novos. Então, esta é a tendência. Deixar para a semana que vem o início. Ainda nem é o pedido de vista. Tá certo. Trindade, continue com a gente aqui. A gente vai ainda repercutir esse assunto. Então, era o esperado, né? Tão tantas as possibilidades de se protelar esse julgamento. O Trindade confirmando para a gente o que a gente vem conversando e falando aqui no Morning Show. Agora, Augusto e Helen, eu quero ouvir vocês a respeito de duas informações. Primeiro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse ontem à rádio CBN que uma eventual cassação traria mais confusão ao país. E o presidente do TSE, o Gilmar Mendes, afirmou que o julgamento vai levar em conta todas essas implicações do caso. Ou seja, os julgadores poderão analisar as coisas sob a luz do momento político que o país passa. Comentem isso, por favor. Vocês acham que é por aí? É inevitável que se passe por esse filtro da política? Eu acho que tem duas questões para a gente analisar aí. Juridicamente, analisar a chapa e olhar pela ótica do que tudo indica o voto do relator Herman Benjamin é a forma mais correta. Quer dizer, não tem como você julgar a chapa de forma separada. Houve, aparentemente, o que tudo indica uma irregularidade e que envolve os dois. E o que levaria, provavelmente, a uma cassação da chapa. Então, tecnicamente, é julgamento por uma semana. Exatamente. Agora, por outro lado, a gente precisa pensar também na questão, e aí eu não vou nem falar do que o Fernando Henrique falou ontem em entrevista. Eu vou retomar a coluna que o Hélio Gaspari fez na semana passada, na Folha de São Paulo, que quem não leu, eu recomendo que leia. Tem um monte de argumentos que são os mais corretos, me parece, em relação a essa questão. E ele fala o seguinte, nós vimos umas manifestações de rua que foram muito fracas, muito enfraquecidas. O povo parece que saiu das ruas. Não tem mais a mesma ânsia de cobrar dos políticos como se cobrava lá em 2013. Se o Temer sai esse ano, quem vai ser substituído vai ser escolhido de forma indireta por um Congresso que está todo ele enrolado na Lava Jato, todo ele preocupado, como a gente está vendo no último ano, em se livrar esse safar de processos dentro da Lava Jato. Quem nos garante que quem vai ser colocado lá vá cumprir o calendário eleitoral e realmente convocar eleições para 2018? Quem nos garante que quem vai ser colocado no lugar do Temer é alguém de conduta ilibada e que mereça mais respeito e confiabilidade que o Temer, ainda que seja pouca confiabilidade e o respeito que a população talvez deposite nele. Na primeira questão, a Constituição não garantiria essa questão que você colocou? Em tese, a história do Brasil já mostrou em outros momentos que a situação é complexa e que nem sempre isso é respeitado. Então, esse é o nosso grande dilema nesse momento. A gente teria um tampão do mandato tampão, já que as eleições são no ano que vem, e de muita insegurança. Augusto. O título do artigo do LLS é Fica Temer. Exatamente. Eu acho o seguinte, esse tipo de solução política deve ser encontrado pelos políticos. O que eu acho lamentável é ministro do Supremo dando palpite e deixando claro que vai julgar politicamente como tem feito Gilmar Mendes, presidente do TSE. Vou dar dois exemplos que mostram que cabe aos políticos esse tipo de decisão. Em 1961, quando o Jânio renunciou, o Congresso conseguiu casuisticamente, mas conseguiu implantar o parlamentarismo para evitar a guerra civil, prenunciada pela rebelião iniciada no Sul pelo Brizola com o apoio do Terceiro Exército. Em sete dias foi implantado o parlamentarismo. Ponto. Ali se fez uma travessia branda, até que o Brasil chegou à confusão de 64, adiaram por três anos o confronto, e em 64 também o Auro de Morandrade, que era presidente do Senado, para que a votação se desse, como exigia a Constituição, numa determinada data, ele parou o relógio do Congresso à meia-noite. Parou. Segurou. Então votaram na data, quando já era o dia seguinte. Tudo isso eu vejo agora, um ministro do Supremo, alguém do Judiciário, não pode fazer isso. Porque você cria um precedente, que é o seguinte, tá bom. Então se é para julgar o caso pensando em tudo, o assassino que tem três filhos em casa e é a rimo de família, como é que a gente vai fazer? E as crianças? Você começa a entrar num pântano que não tem fim. Então isso era caso para os políticos. Como os políticos não têm imaginação, nem isso, hoje, e como sobra imaginação da pior qualidade aos ministros, nós estamos vendo o Brasil enfrentando a politização do judiciário, que está decidindo tudo. Ele deveria, pelo menos, não dizer isso. Parece cinismo? Não. Não, claro que os fatores externos interferem. Mas não diga isso. Vamos considerar tudo. Você cria um precedente perigoso. Trindade, bom, o Trindade já colocou para a gente, é um dos primeiros ritos aí, se eu posso chamar assim, que acabam postergando a votação, esse julgamento. Cinco dias lá, né? Fora isso, tem pedido de vista, né, Trindade? Que pode acontecer em qualquer momento, em qualquer estágio. Inclusive até uma viagem do presidente do TSE a Gilmar Mendes, que poderia atrasar esse julgamento. E também a mudança, no meio do processo, de dois, pelo menos dois ministros que terminam o seu mandato agora no meio do ano. Exatamente, o ministro Henrique Neves vai sair, o próximo já está até assinado pelo presidente Michel Temer. Olha, o interessante é que no início do julgamento, o relator, o ministro Herman Benjamin, ele disse que era preciso decidir isso com muita urgência, diante da instabilidade política que vive o país. Não é bom exagerar nesta instabilidade política. Estas eleições estão longas demais. Logo depois das eleições, o PSDB entrou com um pedido de desconfiança na urna eletrônica. Cancelou e entrou, então, com um pedido de impugnação da chapa diante das contas. As contas foram aprovadas e depois, de uma forma inédita, o TSE reabriu e é isso que está sendo analisado. E agora vem o PSDB dizer que não é bem assim, que tudo bem que a ex-presidente Dilma exagerou nas contas e houve irregularidades, mas não com relação ao presidente Michel Temer. Isso porque o PSDB agora é sócio do governo. Veja bem o quanto andou. Agora, sobre a politização ou parlamentarização do Supremo Tribunal Federal e do TSE, isso já é analisado muito aqui politicamente e agora a coisa apenas escancarou. sempre se tratou de um órgão do judiciário mais afeito à política, inclusive porque tem que analisar a existência do país e tal. Mas agora está mesmo, Augusto, muito escancarado. Eu vejo, você pode fazer de conta que se esqueceu. Aquele ministro do PSDB, como é que mesmo o nome dele, todo mundo sabe, é uma pegadinha. Então, acontece mesmo isso e esse julgamento de hoje é o retrato do que está acontecendo. Uma politização e o Josafá Marinho me ensinou que se você for procurar motivos, inclusive explicações psicológicas, você encontra razão para os mais terríveis crimes. Está certo, Trindade. Obrigado pelas suas informações. A Maria Trindade falando com a gente diretamente de Brasília. Olha, temos aqui, olha, o áudio da sessão que acontece lá no TSE, nesse julgamento ao qual estávamos nos referindo aqui. A gente estava tentando buscar o áudio aqui. Aqui, olha. No Superior Tribunal de Justiça. Sem prejuízo, eu gostaria apenas de ponderar com V. Exª o seguinte. Nós estamos diante de uma acumulação de pedidos no mesmo processo. Quando a acumulação de pedidos no mesmo processo, adota-se um determinado rito. O rito adotado aqui, segundo a própria dicção, da definição da ministra Maria Tereza, diante da conexão, adotou o rito ordinário. Porque quando os ritos são incompatíveis, tem que se adotar um rito comum. Na adoção desses ritos... Aí está aí falando o ministro Luiz Fux, ao lado ali do ministro Herman Benjamin e da Rosa Weber, agora falando nesse momento diretamente do TSE. Bom, de Brasília... Parece o Congresso, né? Porque todos estão escalados para o seu papel. Um vai dizer isso, outro vai dizer aquilo. Estaríamos diante de um grande teatro. É um teatro de má qualidade. Com personagens bufos. Má qualidade. Vamos lá, de Brasília para o Rio de Janeiro. Vamos conversar com o Rodrigo Viga. A chapa está quente, hein? A chapa está quente e no Rio de Janeiro a coisa... O termo vem de lá. Olha, o prefeito carioca Marcelo Crivella está importando dos Estados Unidos uma argamassa especial para blindar escolas da cidade. Viga, isso parece notícia do sensacionalista, mas é a pura verdade, né? Bom dia. Fala, Ed, operário da notícia, tudo bem? Eu estou me sentindo assim ultimamente, viu, Viga? É, né? É de construtura, entendeu? É de construtura, é perigoso, né, Viga? Melhor ficar como é de chão de fábrica, tá bom, Marcelo? Tá bom, vamos lá, vai. Tá bonito? Te interessa, não? Vamos nessa. Atende para os anseios, não? Vamos nessa. É para o Rodrigo Viga. Enfim, é o que eu tenho dito. Estão tentando tirar o bode da sala e colocando guarde. Pode ser um paliativo, é um paliativo, mas o problema comercial, o fulcro, olha só, o fulcro da questão, o inferno da questão, é a questão da violência, né? A criminalidade não para de crescer no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. Eu sou o Viga. Viga, Viga, Viga. Tá ruim a ligação, vamos tentar fazer de novo a ligação. Melhor não, né? Melhor não, né? Você tem que ficar num local aí que o sinal... Você tem que ficar engessado, rapaz. Você tem que ficar parado aqui. Enfim, estão passando vários militares aqui na minha frente, mas não vou ser preso não, tá, Edgar? Eu estou numa feira internacional aqui de segurança e beleza, e o tema é muito apropriado, né? Tudo bem que o pessoal das Forças Armadas não gosta muito de segurança pública, que é a defesa da pátria e fronteiras, das fronteiras terrestres e mauritimas e tudo embaixo. Mas o fato que o prefeito Marcelo Cribel, o perfil... Tá ruim. Vamos tentar ligar para o Viga de novo, Vini? Vamos tentar fazer uma ligação para falar com o Rodrigo Viga sobre essa questão importante aí, né? Depois da morte da menina lá no Rio de Janeiro. O Viga. A gente já volta com o Rodrigo Viga, agora 10h23, horário de Brasília. Vamos girar aqui, o assunto agora é televisão. Tem muitos ouvintes nos perguntando aí como é que está a situação do José Maier na TV Globo. Para quem voltou ontem de um retiro, de repente, na Tanzânia, eu vou explicar que na última sexta-feira, o ator foi acusado de assédio sexual por uma figurinista da emissora. Ele havia sido escalado para a próxima novela, inclusive, do Agnaldo Silva. Como é que está isso? O Agnaldo já tinha dito que ele continuaria na novela, né, Vini? Mas a chapa está esquentando para o José Maier. Também. Tanto o Agnaldo Silva, que é o autor dessa novela que vai ao ar em 2018, O Sétimo Guardião, como o diretor de teledramaturgia da Globo, o Silvio de Abreu, confirmaram ontem que o Zé Maier continuaria escalado para esta novela. Mas, essa notícia do assédio, né, que a figurinista da Globo acusa o Zé Maier, que primeiro com algumas cantadas de teor... Primeiro com elogios, depois com cantadas de teor sexual, até que ele teria tocado a genitália dela, né? Então, foi algo que a Globo recebeu com muito... algo muito grave, realmente. E agora a emissora está tomando algumas medidas e soltou uma nota oficial dizendo que sim, que o Zé Maier está afastado dessa próxima novela, O Sétimo Guardião, que vai ao ar no ano que vem, né? E algumas atrizes também agora estão se manifestando, né, Edgar? E ontem teve uma reunião lá na Globo com muitos funcionários da emissora, envolvendo até o diretor da Globo, Carlos Henrique Scherder, né, que reafirmou que a emissora é contra qualquer tipo de preconceito, de violência, de assédio e que está afastando o Zé Maier porque, assim como o Vitor, no caso do The Voice Kids, eles tomam essa atitude para afastar uma das partes envolvidas em um caso que eles consideram extremamente grave. Então, esse é o motivo da Globo. A Globo não está dizendo que o Zé Maier é o culpado. Eles estão dizendo, nós estamos averiguando, nós estamos investigando o caso e por isso ele está afastado por ser um caso que a gente não considera que é próprio da nossa emissora, com os valores da nossa emissora. Eu acho que eu, tendo a crer que a TV Globo faria esse tipo de, tomaria essa atitude de qualquer maneira, mas vale registrar que ela foi pressionada porque funcionários fizeram um protesto dentro da própria emissora. Hoje a gente está vendo aqui a Thais Araújo, a Camila Morgada, a Camila Pitanga, a Cássia Aquis, todas elas estão postando nas redes sociais, elas estão postando uma tag, uma camiseta, escrito mexeu com uma, mexeu com todas. E o que vale lembrar nessa postura do Schroeder, o que muda hoje para tempos atrás é o seguinte, em qualquer caso de denúncia de assédio, gente, a gente tem que entender o seguinte, é uma denúncia, você tem uma vítima denunciando, você tem que dar o benefício da dúvida para quem está sendo acusado, a gente sempre tem que dar o direito de defesa, isso vale para o caso do Zé Maier, vale para o caso do senador Lazier Martins, que também está sendo acusado pela mulher de ter agredido ela, você tem que dar esse benefício da dúvida, muito embora o crime de assédio é o único crime que você duvida da vítima, quando alguém diz que é roubado e assaltado, ninguém diz assim, você foi assaltado mesmo? Não, é o único crime que você diz, será que foi mesmo? Mas você dá esse benefício da dúvida. Agora, o que muda na postura, porque a gente pode lembrar, por exemplo, o caso do Big Brother, uns anos atrás, em que uma menina foi abusada, dormiu com a menina que estava bêbada e que todos ficaram na casa, né? Se houve uma manifestação e tudo mais, mas todo mundo acabou ficando na casa, houve um certo consenso. Hoje, se muda isso. O cara saiu, né? Na época, ficaram, não ficaram? Eu acho que ele saiu do Big Brother. Não, 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 os outros, está falando? Não, eu acho que na época chegaram a ficar, se não me engano. O cara que foi acusado, o Daniel, saiu. Saiu, saiu, saiu do Big Brother. Bom, enfim, o que a gente está falando, assim, é que hoje em dia não dá mais para aceitar isso da mesma forma que em uma época se fazia um consenso dessa história, né? É o caso do cantor, da dupla Vitor e Léo Lacks, que acabou sendo afastado. É o caso agora do Zé Maier, que enquanto as investigações vão ocorrer, por mais que você dê o benefício da dúvida, você vai afastar e vai tomar uma atitude, porque você não pode, como empresa, tendo uma acusação dessas, manter a situação. E aí gerou todo um tumulto que a gente está vendo hoje nas redes sociais, aqui no nosso Twitter, várias pessoas perguntando por que as atrizes da Globo estão postando isso, né? Tem gente que não sabe da história. Então é por isso, porque gera uma manifestação e a própria empresa fica com uma imagem ruim também de estar permitindo dentro do seu ambiente uma situação que é desagradável. E bom lembrar, Ed, que esse caso aconteceu há oito meses, ou seja, no início das gravações da novela A Lei do Amor. Então a Globo já tinha um consentimento de que isso que estava acontecendo e decidiu manter o ator no ar na novela, né? Até porque não tinha repercutido. É como, por exemplo, registrar um boletim, é isso? Não, para a emissora sim, não fez um boletim de ocorrência. Não, 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 digo, para a emissora. Sim, ela até, no texto original em que ela fazia a denúncia, publicado no blog Agora que são elas da Folha de São Paulo, a figurinista dizia que havia ido ao próprio Departamento de Recursos Humanos da emissora. E que ela tinha ameaçado o Zé Maier, ameaçado não, tinha dito para ele que, olha, se você continuar fazendo essas coisas, eu vou ao RH. E que mesmo assim, aí ele chegou até a ameaçar ela, chegou a chamar ela de vaca, né? Alguns xingamentos, está tudo isso nessa denúncia da figurinista. O Zé Maier, é bom a gente também deixar aqui, né? A posição dele, ele negou essas acusações. Agora, ele usou uma justificativa que eu acho um pouco... Esse argumento é pífio, né? É, eu acho muito pífio esse argumento dele de que as pessoas não podem misturar o personagem com a vida real, né? Porque ele estava realmente interpretando um cara machista, misógino, né? Que era o Tião Bizerra e que às vezes você poderia misturar ali o personagem com a vida real. Aí não dá, né, Zé? As pessoas também não podem misturar ensaio com a vida real. Até porque, senão, todo... Agora, só um comentário de passagem sobre isso. Eu, olha, desde que eu era bebê de colo, eu sempre estranhei o comportamento do sujeito que, ressalvando, que ele merece benefícios da dúvida. O cara que dispensa o jogo da sedução... Eu nunca entendi. Eu nunca entendi. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Vou bater palma pra você. É verdade. Você não retribuiu o olhar. É verdade. Como é que pode? É verdade. Vai direto. Você falou tudo agora. Eu acho que é meio doido. O Augustão lacrou. Mais uma vez. Vamos terminar com essa. Vamos. Vamos. Valeu, Augusto. Boa. Vamos pro Rio? Augusto, me liga. Vamos agora falar com Viga, no Rio de Janeiro? A gente conversa... Viga, vamos direto ao assunto agora, hein? O prefeito carioca, Marcelo Crivella, está importando, como eu disse há pouco, aqui dos Estados Unidos, uma argamassa especial pra blindar as escolas da cidade. Vamos lá, Viga. Quais os detalhes? São quatro escolas que foram monitoradas, meu caro de garco, aquelas que estão situadas em local de risco. Escolas, obviamente, da Prefeitura do Rio de Janeiro. E o prefeito está trazendo aí uma argamassa superpoderosa, com cara de blindagem, pra vedar, pra blindar justamente essas escolas que estão situadas, localizadas em locais de risco aqui na cidade do Rio de Janeiro. Imagina você, são mais ou menos aí, pouco mais de 2 mil escolas, segundo o levantamento feito pela Prefeitura Municipal, 400, dá quase aí 20% das escolas necessitando desta blindagem, desta proteção especial. A argamassa vem do Texas, lá nos Estados Unidos. Ela já foi encomendada, mas ainda tem todo aquele desembaraço, tem toda aquela questão da importação, que não é fácil. Mas assim que chegar, haverá uma reunião com o secretário municipal de educação, César Benjamin, pra que ele possa definir dessas escolas mapeadas, aquelas que estão na lista de prioridade das prioridades. Aquelas onde os casos de tiroteio e violência acabam prejudicando normalmente o ano letivo. Só pra lembrar, aquela escola onde foi baleada a menina na semana passada, a Maria Eduarda, ficou fechada mais de 30 vezes nos últimos meses por conta de tiroteios e confrontos nos arredores desse colégio público que fica encravada ali na região de Acari, perto da favela de Acari, Manguinhos, uma região literalmente conflagrada aqui no município, meu caro de garra. O Viga, vamos girar o assunto. O candidato da Ellen aqui, a presidência de 2018, Jair Bolsonaro, ele está examinando a hipótese. Estou estudando a cartilha pra ver se as propostas têm a ver com o meu ideário. O Bolsonaro teve no Rio de Janeiro ontem pra uma palestra no Clube Judaico Hebraica. O evento, eu quero te perguntar, Viga, ocorreu aí com ou sem sobressaltos? Porque aqui, o que seria uma entrevista na Hebraica em São Paulo, acabou não acontecendo por protestos ali, né? E aí no Rio de Janeiro, como é que foi? Teve confusão. Não teve tiro porra de bomba, né? Como talvez gostaria, né, o Bolsonaro. E duvido que o Bolsonaro seja candidato a Ellen Brown. Ellen Brown tem bom senso. Duvido. Ela tem bom senso. Mas, enfim, é um cara que vai chegar forte. A gente não pode negar. A gente não pode negar que ele vai chegar forte pra eleição de 2018. Até porque as peças estão caindo, né, meu caro de garra. As peças estão se fragmentando. Aí vão surgir esses radicais trampistas, vamos dizer assim, aqui do Brasil. E o Bolsonaro, havia uma polêmica danada aqui no Rio de Janeiro, se iam aceitar ou se não iam aceitar. O presidente da Hebraica do Rio de Janeiro, o senhor Mairovitch, disse que não haveria problema porque todas as correntes, todos os ideais, todas as ideias divergentes ou convergentes estavam sendo convidadas, estavam sendo invitadas pra esse ciclo de debate que tem como ponto principal justamente a política brasileira e o seu futuro. Não satisfeito, o Bolsonaro pai, Jair Bolsonaro, levou o filho, o Eduardo, levou também o Flávio, que é deputado estadual, o Eduardo é deputado federal. Enfim, tava todo o clã Bolsonaro dentro da Hebraica do Rio de Janeiro e na noite desta segunda-feira, protestos, manifestações do lado de fora deste clube, que fica em Laranjeiros na zona sul do Rio de Janeiro, manifestações contra a presença do Bolsonaro e mais do que e contra a presença dele, contra os ideais, contra aquilo que ele diz, que ele fala, que ele prega, que é uma pessoa, é nitidamente, com uma visão bastante conservadora e um conservadorismo muitas das vezes radical. Quanto ao nosso ator, o seu José mandou o Maier pra caramba, hein? Grande abraço, meu cara de gato. Peraí, Viga, não posso dispensar você antes de passar a palavra aqui por mão do Bolsonaro, o Bolsa Progressista, que tá aqui, quer te fazer um convite, pô. Eu só queria convidar o Viga pra gente, pô, visitar o Cristo Redentor, andar de bondinha aí no Rio de Janeiro, visitar o Corcovado, entendeu? Porque aí, com uma conversa, eu chamo até o meu irmão, ele vai ter outras ideias do meu irmão. Pô, falar que é tiro, porrada e bomba, pô, é na amizade, pô. Esse é bom, o Bolsonaro fake é bom, agora o Real, há muita reticência, há muita reticência. Se ele for me convidar pra qualquer coisa, ele pode me convidar pra vamos ganhar um bilhete premiado da Mega Sena. Tô fora, Bolsa. Muito obrigado. Esse Rodrigo Viga falando com a gente aqui no Morning Show, agora 10 horas 39 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show, vamos agora com o assunto, mais um assunto que causou bastante debate nas redes sociais. Uma pesquisa jogou um caminhão de areia nas certezas do Partido dos Trabalhadores de que, no seu chip mental, a convicção de que todo brasileiro pobre é, na essência, um petista de carteirinha. O estudo feito pela Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, traçou um raio-x das periferias de São Paulo. Ellen, vou com você aqui, vou pinçar um dado aqui pra gente começar esse bate-papo. Ué, então quer dizer que o Estado, na visão dos entrevistados, não é aquele amigão que a esquerda tem em alta conta aí não, né? De sempre, né? O que esse estudo da Fundação Perseu Abramo mostrou é algo que qualquer pessoa que convive já meteu o pé no barro algum dia pode perceber, é que na periferia o eleitor vê o Estado como um inimigo. O Estado é um ser responsável por se apropriar do dinheiro dos impostos e fornecer de volta serviços de baixa qualidade. E aí esse eleitor da periferia, por isso, enxerga, por exemplo, tanto o Lula, quanto o João Dória, quanto o apresentador Silvio Santos, como figuras de perfil semelhante. Por quê? Porque na visão deles são figuras conhecidas, a gente tem uma expressão pra isso, que é o self-made man. Ou seja, figuras que se fizeram por mérito próprio. Essas pessoas da periferia acreditam não na dualidade de patrão versus empregado, elas acreditam muito mais numa visão de colaborador empreendedor, de pessoas que se fazem pelo seu mérito, que tá muito mais próximo de um ideário liberal, na verdade, né? Eu, aliás, até posso sugerir aí aos petistas que se dizem um partido de trabalhadores, mas parece que parece que estão muito distantes dos trabalhadores, porque, como eu falei, qualquer um que coloca o pé no barro sabe disso, né? Dá uma lida num estudo feito pelo antropólogo Carlos Gutierrez, que é justamente falando isso. Quanto o ideário petista ficou na década de 1970, quando quem politizava os trabalhadores era a igreja católica. E hoje, em 2017, quem politiza os trabalhadores no Brasil são as igrejas neopentecostais, os evangélicos, cuja mentalidade é da meritocracia, uma mentalidade liberal. Não é mais a mentalidade da dualidade de classes, da disputa de classes, que é isso que o Instituto Perseu Abramo acaba de descobrir em 2017. Isso já está muito lá atrás, ficou comprovado na eleição de 2016, e que coloca essas figuras muito próximas, não por causa das políticas do PT, do Bolsa Família, nada disso. A periferia até diz, ok, eu gosto de políticas sociais, eles reconhecem que há uma importância, mas não gostam, por exemplo, de políticas que tiram os méritos na visão deles, como, por exemplo, cotas, eles acham que as cotas não são legais porque tirariam os méritos das pessoas de conquistarem as coisas por força própria. E vem, então, esse Estado como um inimigo. É isso que essa pesquisa revelou, e eu acho que deve ter dado, assim, um choque tremendo no Partido dos Trabalhadores. E eu me lembro, só contar um caos aqui, de um colega que eu tive na faculdade, extremamente inteligente, acho que é um dos únicos machistas que eu respeito na vida, ao lado de Nelson Rodrigues, que se chamava Maikio Guimarães. E o Maikio morava numa comunidade em Porto Alegre, que é o Morro da Cruz, filho de faxineira do Hospital das Clínicas e de um pai manobrista. E o Maikio me dizia assim, comunista no Brasil é a Manuela Dávila, que tem dinheiro suficiente do pai e da mãe para pensar como socializar o dinheiro alheio. Pobre no Brasil é PFL conservador. Olha só, olha, eu, esse episódio todo, dessa pesquisa, tudo é uma prova cabal, contundente aí, né, desse descolamento do discurso, né, da narrativa maniqueísta, como você se referiu, Helen, do Partido dos Trabalhadores com a realidade, né. Muito isso vem acontecendo e construído pela trajetória escolhida pelo próprio partido. Augusto, eu fico imaginando aqui você, o cara escolado, que é, já, né, percorreu muito, né, eu acho que você até levantou uma plaquinha, eu já sabia tomar conhecimento do resultado dessa pesquisa. Urra, olha lá, meu. Augusto levantando a placa, eu já sabia. Aí, Augusto conhecia. Era uma carta já meio, né, previsível aí, né. É o pai Augusto. A periferia, o comportamento conservador da periferia é um negócio tão evidente, a periferia elegeu o Jânio, acaba de eleger os Dória, doutor, ele se pobre gostasse de socialismo, o Brasil seria comunista há muito tempo, porque a periferia absoluta é de pobres. Agora, o Partido dos Trabalhadores, ele é tão cego à realidade que ele chama de Partido dos Trabalhadores o que é um conglomerado de classe média. Eles acham que eles são trabalhadores. Eu, por exemplo, que não sou do Partido Trabalhador, não sou o Trabalhador, eu sou outra coisa. E acham, portanto, né, na decorrência desse raciocínio, que todos os pobres votam neles. Descobriram que não, né. Que não é bem assim. Não adiantou a urna mostrar, eles tiveram que fazer uma pesquisa. Vamos lá. Seguindo aqui na política, em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo, dessa terça-feira, a Dilma Rousseff criticou a delação de Marcelo Odebrecht e disse que o empresário criou uma ficção. A petista afirmou que tem a impressão de que o empreiteiro sofreu muitos tipos de pressão para fazer o que ela chama de delaçãozinha. Sobre o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, a ex-presidente declarou que pagou as despesas do então vice Michel Temer. Mas disse que está estarecida com o cerceamento de defesa do qual julga ser vítima de uma argumenta que as delações ainda não foram homologadas pelo STF, mas já estão sendo usadas como provas no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, para finalizar esse nosso resumo aqui, para a petista é necessária uma nova eleição para criar um consenso no país e que, só se forem muito doidos, prenderão o Lula. Ellen Augusto, e aí? Comentário sobre essa entrevista da ex-presidente Dilma. Meu comentário, na verdade, eu só fiquei em dúvida. A entrevista era do Aécio, do Lula ou da Dilma? Porque os argumentos são exatamente o mesmo em todas as entrevistas que a gente vê quando alguém aparece citado em delação. Então, foi a única dúvida que eu fiquei realmente ao ler o texto da entrevista. Augusto. Eu acho o seguinte, que quando ela foi submetida a torturas injustificáveis, absurdas, a Dilma aprendeu que mentir pode ser o preço da sobrevivência física. Eu acho que no convívio com o Lula, ela aprendeu que mentir é o preço da sobrevivência política também. Isso aqui deu certo. Eu vou registrar três aspectos só. Ela chama de delaçãozinha, a delação do fim do mundo. Está se mostrando assim, né? É a delação do fim do mundo. Ela está confessando que pagou as despesas do Temer. Há dois dias, ela continuava repetindo que ela não tinha nada a ver com contas de campanha, não sabia de movimentação nenhuma. Como é que ela sabe que pagou com dinheiro ilícito, como está provado, as contas do Temer? Terceiro e mais estarecedor, como ela gosta, é a palavra que ela gosta de usar. Está sempre estarecida. E o Brasil também com ela. Porque ela é a favor de ser punida. Ela está querendo uma nova eleição. Para que haja uma nova eleição, ela tem que ser punida pelo TSE. Então, só tem duas pessoas. Eu dizia que só o Herman Benjamin queria a punição. Agora são duas. A Dilma é a segunda. A Dilma também. Augusto, tem essa questão da prisão do Lula, hein? Que ela diz que só se forem muito doidos, prenderão o Lula. Ela chama que se você julga conforme os autos, é doido. É isso que ela está dizendo. É louco quem faz justiça. Vamos lá. Agora, 10 horas e 51 minutos, horário de Brasília. Mal no Ricardo. Chama a polícia, Edgar. Você sabe que às vezes eu fico meio cabreiro, né? Eu não acho que as suas intervenções sobre o BBB são lá, né? Muito precisas, às vezes. Eu não sei se pelo interesse em você não fazer a tatuagem. A politização do BBB. Está chegando a hora, faltam nove dias. Mas estou meio animado hoje. Por quê? Porque está pegando fogo o negócio lá. Pelo que você me conta aqui nos bastidores do Morning Show, o negócio... Eu vi outro dia. Eu vi o dia do dedo em rixa ali, na cara da menina. Mais um vermelho. Olha lá, gostou. Você é verme. Isso. Foi esse dia que você viu? Isso, eu vi. Chamou a menina de verme. Ela também foi para cima dele. Falou, depois ficou no chororô com o outro rapaz lá, que é o parceiro dela. Com o Marcos, né? Com o Marcos. E foi isso... Esse foi o ponto de partida para a confusão de ontem, Edgar. Foi um estopim isso. Segunda-feira não costuma ser um dia de muita polêmica no Big Brother, né? Eles costumam mostrar só o que aconteceu na formação do Paredão. Mas ontem eles resolveram chamar quatro ex-participantes, os quatro últimos eliminados, para fazer um jogo da discórdia. Onde eles fariam perguntas para os participantes que estão ali dentro da casa. Só que os últimos quatro eliminados, todos eram rivais da Emily. E aí as perguntas eram todas direcionadas ao Marcos e a Emily, ao Marcos ter enfiado o dedo na cara da Marinalva, também na cara da própria Emily. E aí a conversa foi irritando, né? Os dois tiveram até uma discussão com o Thiago Leifert, né? O bicho acabou realmente pegando, até a chapa esquentou também no Big Brother Brasil. O que aconteceu? Eles eram um trio. E o Marcos e a Emily. Aí, um certo dia, a Emily tratou o Yomar. E o Yomar e o Marcos deram um gelo na Emily. Ficaram ali um dia sem falar com ela. Só que a menina é esperta. Eu tenho que admitir isso. A menina é rasteira. O que ela fez? Chamou o Marcos, que é o parceiro dela na casa. E botou na cabeça dele que, na verdade, era o Yomar que estava querendo tramar contra os dois. Querendo separar os dois. E aí teve aquela discussão do Yomar que você falou, Edgar, que botou o dedo na cara da Emily e falou assim, você é verme, você rasteja. Aí, ontem, durante essa discussão, o Marcos levantou algo que é algo externo do programa, que ele não deveria ter falado, que foi um dia que o Yomar foi chamado pela produção para passar uma senha de banco para pagar a pensão do filho dele que estava atrasado. Caramba! Exatamente! O cara lá no confinamento fazendo um despacho básico. E o Yomar contou isso para o Marcos. O Marcos até ofereceu ajuda em dinheiro para ele. Só que o Marcos cogitou que, por causa dessa situação, a polícia teria ido até o BBB. E aí deu uma discussão com o próprio Tiago Leifertão até ao vivo. A gente pode ouvir. Vem da lição de moral em cima da Amy, dizendo que não aguenta mais. Que tipo de professor é esse? Que tipo de professor é esse? Vem chorar por causa do foto do filho, que não vê foto do filho há um mês? E a polícia bateu aqui no Big Brother? Não, não, não. Agora vou ter que... Agora... Marcos, Marcos, Marcos. Agora vou ter que te interromper e é grave. Duas coisas. Primeiro, coisas externas devem permanecer externas. Você jamais deveria ter dito isso. Segunda coisa. Não é verdade o que você falou. Não é verdade. Foi o que chegou para mim. Tá, mas não é verdade. Foi o que ele falou para mim. Sim, mas não é verdade. Mas você entende o que implica isso, Marcos? Quando você fala uma coisa dessa ao vivo na televisão. Mas ele falou isso para mim. Mas não é verdade. Ele nunca conversou com... Ele falou para você que ele conversou com a polícia no confessionário? Não, ele falou que está vivendo três meses de pensão alimentícia. Isso eu não vou discutir com você. Eu não tenho essa informação. Isso é um problema do mamão. O que eu posso dizer é sobre o programa. Represento aqui a produção e a direção do programa. Nunca a polícia veio aqui conversar com o mamão. Nunca. Nunca a polícia veio no confessionário conversar com o mamão. Quando você fala uma coisa dessa ao vivo, é de muita irresponsabilidade sua falar da polícia. Porque você expõe o mamão. Uau, hein? Pois é, Edgar. Então, na verdade, não teve polícia mesmo. Foi alguém que chamou lá o Ilmar no confessionário. Falei, a gente precisa de uma senha do seu banco porque a sua ex-esposa está cobrando uma pensão atrasada. Ele foi lá e passou a senha. Agora, hoje tem o paredão entre Marcos e o Ilmar. E nas enquetes, estava para o Ilmar sair. Nessas enquetes que tem alguns portais, estava com bastante porcentagem para o Ilmar sair. Depois disso que aconteceu ontem, porque o cara foi exposto. Ele, o filho dele, ele foi até meio que humilhado ali ao vivo. Chorou pra caramba. Aí a população conduída. Ameaçou o saído. O cara falou, Tiago, então, quer saber? Eu vou embora. Não quero mais ficar aqui. Aí o Tiago contornou a situação de novo. E isso parece que está revertendo agora a votação. Para o Marcos sair e não o Ilmar. E se isso acontecer, aí é o fim de Emily. Você acha? E aí, claro. É a tua esperança. Você acha de não fazer a tatuagem? Exato. Olha, o ouvinte que não pegou essa aposta, o Vini fez aqui com a gente publicamente uma aposta que se a Emily vencer o BBB, ele vai fazer uma tatuagem escolhida pela produção. O Vini... Não, 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 não. O que escolhida pela produção? O Vini, opinando sobre a eleição no BBB, ele confirma uma grande frase do deputado Tales Ramalho. Ele fala, só a ilusão eleitoral é maior que a ilusão amorosa. O cara que acha que a mulher que não gosta dele vai abandonar o outro porque o Céu vai descobrir que o cara é sacana. E vai dizer o quê. E todos os indecisos vão votar nele. Aliás, um dia a menina vai gostar e tal. Agora, mais que isso, é a ilusão amorosa. Ele acha que todos os indecisos vão votar contra a Emily. É a minha esperança. A tua esperança é essa. Olha aqui, Vini, vou aproveitar. Você falou aí das enquetes, dos portais. Eu vou fazer a nossa própria enquete aqui. Vamos lá. No Opina Pan. Se você não tem ainda Opina Pan, pode baixar. É grátis. Você preenche o formulário e passa a interagir também por essa via aqui com a programação do Morning Show. A enquete, aproveitando esse assunto do Vini, é quem será o próximo eliminado, então, do BBB. Tá brincando, é sério? Vamos fazer essa. Vamos lá. Acho que vai engajar. Boa, boa. A audiência vai engajar. Boa, vai. Então, vai lá. Ilmar ou Marcos? São duas as alternativas. Você vota e a gente dá o resultado amanhã. Ajuda aí, galera. A pedido. Me ajuda aí, galera. Tá ficando ridículo esse teu apelo. Tem que tentar, né? Já devia estar conformado. Pois é. Escolhendo o desenho. Escolhendo o desenho. Tô escolhendo já, mas a gente pensou na possibilidade também de não fazer, né? Tá certo. Agora, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Olha aqui, a nossa ouvinte, a nossa tuiteira, a Stephanie, me lembrou aqui na votação. Sim, Stephanie, acontece hoje à noite. Então, a votação do Opinapana, a nossa enquete particular aqui no programa. Você também, né? Umas 11 horas, né? Umas 11 horas? Umas 11 horas. Não adianta vocês sugerirem. Quem manda nisso sou eu, já tá decidido. Mas depois do resultado, né? Quer dizer, o cara faz errado. Olha o louco, bicho. Olha o louco. É, 11 horas. Vamos lá? É. A gente vai falar com o Arus antes ou a gente vai... Segue o roteiro que dá certo. A gente vai falar dos twitters, né? Corre, patada pra lá, patada pra cá. Vamos lá, Ellen. Começou hoje o julgamento da ação contra a chapa Dilma Temer, que venceu a eleição presidencial em 2014. Como tá a nossa hashtag aí? Baseada nessa notícia, nessa informação. A nossa hashtag, a chapa tá quente. Os twitteiros estão aprontando várias aí. Como é que é? Pois então, nossos twitteiros estão aprontando, inventando memes por aqui. Estão mandando gifs também. O Rafael Zandoná está acompanhando o julgamento da chapa Dilma Temer. E ele está fazendo vários comentários, assim. Ele disse que, na verdade, a sessão do TSE tá muito mais monótona do que as sessões do STF, que ele achou que tá muito mais arrastada. Ele tá preferindo muito mais as do STF por lá. E nós estamos aqui também com uma comparação. O Luciano Campos, na nossa hashtag, a chapa tá quente, tá perguntando se só ele acha o ministro Gilmar Mendes parecido com o João Plenário da Praça é Nossa. Não, não é só você. É uma unanimidade, na verdade. Muitas pessoas já perceberam essa semelhança. Ele mandou a foto aqui pra gente. É uma semelhança realmente perceptível a olho nu aqui. Mais gente aqui participando da nossa hashtag, a chapa tá quente. A nossa Vera Magalhães está fazendo fisioterapia nesse momento, mas acompanhando o julgamento. E mandou avisar o seguinte, a chapa agora está esfriando. Tanto na fisioterapia, que ela tá no gelo agora, quanto no julgamento. Porque o que que tá acontecendo nesse momento no julgamento? Eu tô aqui também acompanhando na TV, via TV Justiça, e a Vera tá lá na fisioterapia também acompanhando. Nesse momento os juízes estão avaliando aqui, estão votando, se devem ou não ouvir novas testemunhas. Entre elas, Guido Mântega e João Santana e a mulher dele. Tem o áudio aqui, Aline. Claro que sim. É, querem saber se vão ouvir ou não. Foi um pedido da defesa da chapa, né? Foi a defesa de uma Rousseff que pediu pra ouvir essas novas testemunhas. Na prática, isso ganha um pouco mais de tempo, ou seja, adia um pouco mais. O relator Hermann Benjamin não quis tomar essa decisão de forma monocrática e estendeu pros demais juízes. E aí, agora, eles estão fazendo esse voto, o que tá dando uma esfriada no julgamento. Quem tá falando agora é o Guilherme Armentes. Encerramos esse debate com três pedidos de vício. Meu, do ministro Fux e da ministra Luciana. Quando encerramos esse debate, tivemos o embate sobre a distribuição. Se haveria reunião de processos, com quem ficaria os processos? Não é, vossa excelência? Presidente, eu agradeço as suas palavras, mas eu seria profundamente injusto se não reconhecesse aqui, em primeiro lugar, o apoio de vossa excelência e de todos os servidores que têm se dedicado a este... O presidente Gilmar Mendes, então, tá dizendo que não só a prova e a oitiva das novas testemunhas, como também um prazo estendido de cinco dias para as alegações finais das defesas. É a palavra do presidente do TSE. Vamos lá, esse processo no TSE pode levar a uma nova eleição, embora improvável, né? Como a gente já falou aqui, mas pode, sim, levar a uma eleição indireta. Na interação com os ouvintes pelo WhatsApp, que é o 11-931-7009, a gente transformou esse assunto numa grande brincadeira. Pedimos que os ouvintes mandassem, enviassem para cá mensagem dizendo quem eles gostariam de ver no trono, na presidência do Brasil. Não valia político, obviamente. Vamos ouvir o que os ouvintes mandaram para a gente aqui. Bom dia, Thiago de Guarulhos. Fala, Thiago. É, para presidente no lugar do Temer, eu acho que nada melhor do que o Tite, apesar de não ser corintiano. Obrigado, Tite. Ele é um brasileiro que tem responsabilidade, coragem e é um cara verdadeiro. Falou. Tem comando, né, Tite? Aqui tem comando e se for presidente, vou chamar Carlos Aros para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom dia, pessoal do Morning. É, Devar Andrade aqui de Londrina. Quem merece a cadeira da presidência da República se tivesse vaga? Zé Pequeno do Consumidor. Esse tá merecendo muito aplauso aí da galera. Parabéns para o pessoal do Pânico e um beijo para todos vocês aí. Um beijo especial para a Paulinha. Ah, a Paulinha vai ficar feliz. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é o Fernando de Piracicaba. A minha pessoa preferida para entrar na presidência no lugar do Temer é a Gretchen. Primeiro porque ela odeia o Bolsonaro. Ela já falou que ela não quer, que ela saiu naquela foto junto com ele lá, fizeram uma montagem para ela, ela odiou. Só isso já valeria já. Segundo que ela é rainha do bumbum há muitos anos, né? A pessoa que sustenta um título por tanto tempo, ela tem competência, né? Então, com certeza, é a Gretchen. Você acha que daria certo a Gretchen? Eu gosto da Gretchen. Não tem a música dela aí? Aí, pô. Faz sentido a rainha do bumbum ser a presidente porque, em geral, os políticos estão pip para a gente. Diferença nacional. Mais aqui, vamos lá. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui quem fala é Ricardo de Vila Velha. Estou sempre ou escutando vocês ou assistindo vocês. Então, caso a cadeira do Temer ficasse vaga, sem a menor sombra de dúvida, quem teria que assumir esse cargo seria a Inês Brasil. Ah, é? Imagina que cena linda no discurso de posse dela, o microfone falhando. Nossa. Já pensaram nisso? Que coisa linda que seria? Muito bom. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Aí o Brasil desceria até o chão, né? É, claro. Bom dia, Morning Show. É Érica de Jacareí, São Paulo, aproveitando a brincadeira e podia botar o Luciano Huck. Na presidência, né? Já teve aí uma entrevista dele na Folha. Ele fala, mas ao mesmo tempo não fala que pode ser um presidente. Pois então, quem sabe eu possa garantir aí uma bolsa lata velha, um lar doce lar. É isso aí. Pessoal do Morning Show. Bom, para presidente, eu queria Michael Scottfield. Opa! E vice Lincoln Burroughs. Só eles para nos livrar dessa companhia de corruptos. Aqui quem fala é Emerson. Penha São Paulo. Um abraço a todos. Valeu, Emerson. Os irmãos da série, por isso é um break. Que saia hoje na Fox. Conhecem cadeia. Conhecem cadeia. Conhecem bem. Olha aqui, vamos em frente ao Morning Show. Nosso assunto agora é tecnologia. Bom dia, Carlos Aros. Bom dia, Edgar. Vamos lá, Aros. Faz um tempinho que a gente queria que você viesse aqui ao programa para comentar. falar desse boicote aí de anunciantes na publicidade do YouTube. Qual é exatamente a razão disso estar acontecendo, desse boicote, que começou lá no Reino Unido e aí acabou se espalhando para outras marcas também, mundo afora. Por que que isso aconteceu, Aros? Esse assunto está rolando já faz algum tempo e ele vem ganhando novos episódios à medida que vai se descobrindo situações parecidas com aquelas que geraram a polêmica inicialmente e as respostas que o Google oferece para isso. Qual foi a situação ou quais foram as situações? Algumas marcas que anunciam nas plataformas do Google, entre elas o YouTube e os displays de anúncio do Google que você encontra nos sites e por aí vai, elas perceberam que as campanhas delas estavam sendo associadas e quando eu digo associação, é basicamente você acessar uma página e pum, aquela marca está ali. Há conteúdos que não necessariamente as marcas gostariam. E por que não necessariamente? Porque elas não têm controle sobre aquilo. Então, tem marca, por exemplo, que teve anúncio veiculado em páginas que defendem o Estado Islâmico. Páginas, enfim, as maiores atrocidades que você pode imaginar e que todo mundo condena e que evidentemente uma marca não gostaria de associar o nome, apareceram com as publicidades. Isso gerou uma série de reportagens, alguns jornais fizeram uma cobertura bastante intensa e o primeiro resultado foi, no Reino Unido, as marcas e uma grande agência de publicidade retirarem os anúncios. Foi o primeiro boicote. O que os caras fizeram? Google, está encerrado o nosso contrato. Não vamos anunciar mais nas suas plataformas. Eles tiraram os anúncios dali. Na sequência, veio o BBC, o governo do Reino Unido e por aí vai. Um monte de gente tirando os anúncios das plataformas do Google. Por que isso acontece? Porque os anúncios aparecem e, claro, não dá para a gente explicar todo o caminho do anúncio simplesmente porque a gente não sabe. O Google, como o centro do negócio dele é esse, ele evidentemente não vai dar um map e dizer assim, olha, é assim que nossa publicidade aparece, é assim que nosso negócio rende para as marcas alguns muitos milhões, para nós alguns muitos milhões e todo mundo fica feliz. Mas, basicamente, se a gente for explicar de forma resumida o que acontece, é o seguinte. Esses anúncios são programados, ou seja, a marca investe uma quantidade de dinheiro, ela traça um perfil inicial do que ela imagina que seja o público-alvo dela para aparecer naquela campanha e ela solta aquelas campanhas ou de uma vez só, com uma intensidade muito grande, ou seja, uma campanha bastante agressiva, ou aquilo é pulverizado. Então, você vai assistindo aqueles cinco segundos iniciais de um vídeo, sabe, do play do vídeo no YouTube, ou vai aparecer para você um bannerzinho quando você acessou um site, no seu Gmail e por aí vai. Então, o Google respondeu para essas marcas dizendo, calma, pessoal, é o seguinte, nós vamos dar poder para você, anunciante, e você poderá escolher onde e de que forma a sua publicidade vai aparecer. E nós vamos eliminar esses perfis extremistas e, enfim, todos esses canais que você não quer que estejam vinculados à sua marca, desse pente fino que você vai poder fazer. E aí, você vai poder anunciar lá sem maiores problemas. Só que o que aconteceu? As marcas não ficaram muito felizes e tem um boicote ainda acontecendo. Me parece que aqui no Brasil o movimento não tem sido tão pesado, mas vale lembrar que, nos Estados Unidos, a Disney teve um problema parecido com um youtuber. O cara era patrocinado pela Disney, ele ganhava uma grana violenta deles. E ele começou a fazer, se não me engano, o Vini me ajuda, porque o que ele falou? Foi... Era o Piu Daipai. De nazista, né? Ele fez vários comentários antissemitas, ponto foi esse. Não vou lembrar exatamente o que ele disse, mas foram vários comentários em um vídeo. Se a Disney anuncia nele, no canal dele, significa que boa parte do público dele está atrelado ao que é o interesse da Disney. São crianças. A Disney, na hora, cortou o patrocínio. Então, na internet, cada vez mais essa tem sido uma questão importante. A forma como as marcas aparecem, como elas vão associar a determinados tipos de conteúdo. Porque na internet, por mais que se diga, não, é muito fabuloso você investir na internet, porque você tem métricas, você consegue atingir um resultado muito melhor, com um custo muito menor e etc. Não é bem assim. Há um controle que não é do anunciante, ele é em termos. Porque você está refém do algoritmo. E foi exatamente isso que aconteceu com o Google e que gerou essa polêmica toda com as empresas. Mas se o YouTube está dando esse controle agora, o Google está dando esse controle... Não, não está, ele vai dar. Vai dar. É uma promessa. Por que ainda há uma preocupação dessas marcas? Porque esse é o grande negócio deles. E o YouTube não deu garantias. Ele simplesmente não explicou de que formas isso vai acontecer. Ele só disse, olha, pessoal, fiquem calmos. Nós vamos resolver essa questão. Mas eles não deram exatamente qual o procedimento e de que formas as ferramentas vão estar disponíveis para que isso aconteça. E, claro, isso preocupa as empresas. E a associação negativa de uma marca... Esse caso do... Do PewDiePie. É, o PewDiePie, da Disney. Acho que foi o que estourou, não foi o caso inicial. Ele é um caso diferente porque ele envolve o que, sei lá, a gente pode chamar do branded content, né? Ele produzia conteúdos e não aparecia como uma publicidade. Nesse caso agora do boicote, é publicidade, publicidade mesmo. É o banner, é o videozinho, o spotzinho lá, o videozinho de 30 segundos, o comercial e aquela coisa toda. Então, há uma preocupação grande e isso vai se estender... Reparem, o Google é o maior anunciante. Porque todo mundo diz, ah, o Google é o buscador. Não. O Google, ele sabe tudo o que você faz. Então, basicamente, ele consegue entender que o Augusto comprou um relógio mês passado e que aquele relógio, ele tinha tal e tal e tal característica. E aí, dali algum tempo, ele vai pegar e jogar, despretensiosamente para o Augusto, um relógio muito parecido ou algo que complemente aquela compra anterior. É isso que as empresas têm um interesse grande. Nisso que elas se interessam. E o Google tem um poder enorme sobre esse conhecimento. E agora ele vai ter que abrir para as empresas e dizer, olha, agora vocês podem escolher de que forma esse anúncio aparece. Você não quer, por exemplo, que a tua marca apareça numa página que defende o Estado Islâmico, que faz campanha para qualquer outro tipo de... Ô, Aros, deixa eu aproveitar a tua presença aqui no estúdio, no Morning Show, para aproveitar e falar de um outro assunto com você, que é um tema que está aí também tomando conta do noticiário, que é uma lei que pode acabar com o Uber. E ela pode ser votada hoje ainda na Câmara dos Deputados. Que detalhes você traz para a gente sobre isso? Essa é uma história curiosíssima porque tramitou em silêncio. É uma lei do deputado... Foi um projeto de lei do deputado Carlos Zaratini, do PT. E tramitou em silêncio. Foi colocado no ano passado. O projeto foi caminhando, 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 caminhando. E agora o presidente Rodrigo Maia decidiu fazer um pedido de urgência para esse projeto. Basicamente, o pedido de urgência fará o quê? Com que o projeto possa, se o pedido for aprovado hoje, fará com que o projeto possa ser votado ainda esta semana, talvez amanhã, por exemplo. E aí, o grande detalhe é... Eu conversei com o presidente Rodrigo Maia no domingo e conversei com o autor do projeto também e com um deputado que é contrário ao projeto, o deputado Daniel Coelho. E é muito curioso porque, assim, quando você lê o texto original, e eu li o texto inteirinho, eu li as duas leis que ele pretende mudar e etc., você vai lendo, vai lendo, parece um manifesto em defesa dos taxistas. E aí, não estou dizendo que a culpa seja dos taxistas. A culpa está em quem redigiu aquilo. Ele é absolutamente limitador. Em que sentido? Ele obriga que o transporte individual de passageiros por aplicativo seja feito por um veículo que seja licenciado, consequentemente, um motorista também licenciado. Ele tem que ter a identificação luminosa. Sabe aquele luminoso que vem escrito táxi em cima? Então, tem que ter um desse e também tem que ter um taxímetro. Agora, vocês têm uma chance para me dizer que tipo de motorista que faz esse transporte com um carro desse. Uma chance só. É o taxista. Aí, o autor do projeto diz assim para mim, não, 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 nós não queremos proibir os aplicativos. E aqui não é uma defesa da Uber. É uma defesa de um modelo que funciona no mundo todo e que precisa ser melhor compreendido para que funcione e que ajude na mobilidade urbana. Não é defender a Uber. Que é inevitável. Exatamente. É inevitável. É querer impedir a chegada das estações, né? É, é isso. Não tem mais primavera. Isso. Não tem mais primavera. Agora é verão permanentemente. É tão louco. E aí, você quer saber o que é mais maluco? Quando eu conversei com eles, a discussão estava no seguinte termo. Vocês estão querendo acabar com a possibilidade de aplicativos como Uber, Cap5, Easy, blá, 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 99, todos esses funcionem aqui no Brasil. Aí, o argumento que eu ouvi foi o seguinte. Não, não, Carlos. Nós estamos querendo fortalecer o papel dos municípios como aqueles que devem regulamentar essa questão. Mas, espera aí. Isso já não está valendo? Não é da alçada do município regulamentar? Então, por que você precisa de uma lei votada na Câmara dos Deputados, um tempo enorme gasto para discutir essa questão, para você só reiterar aquilo que já está valendo? Então, o grande ponto é, e eu ouvi das empresas, ouvi da 99, ouvi da Uber, o seguinte. Carlos, é uma proibição velada aos aplicativos. Por isso que é importante que uma discussão seja aberta. Há um segundo texto, segundo me disse o presidente Rodrigo Maia, e eu não li esse texto, porque ele não existe fisicamente. É uma discussão que está rolando. Ele deve ser colocado em discussão hoje, imagino. Que tira essas restrições, essas limitações, e coloca, de fato, essa questão de regulamentação, colocando limite. Como São Paulo fez, com limite de motoristas, quilômetros rodados, enfim, criar critérios para que isso aconteça. Mas isso não existe ainda. É uma abstração, e como uma abstração, a gente não tem um papel, não sabe. É uma ideia, está no ar. E o deputado Rodrigo Maia diz que é preciso consenso para que esse novo texto funcione, para que ele siga adiante. As empresas estão em uma campanha forte, ontem, no trending topics do Twitter, com hashtags em defesa do direito de escolha, direito de ir e vir e por aí vai. Agora, é isso que o Augusto diz. É impedir a chegada das estações. Da nova estação, né? E outra, quando você achou, você falou, parece que está tudo quietinho, e tudo bom, e já tudo resolvido, e dentro de uma acomodação, dentro do mercado, agora surge essa, de novo, né? Essa questão que pode... Pois é, se é tão importante como eles dizem, por que não convocar a população para discutir sobre? Sim. Fala, Adoaros. Obrigado, hein? Um abraço para você. Carlos Aros, conversando com a gente aqui no Morning Show. Ontem estreou na TV Record o reality show Dancing Brasil, Vini. No ar o programa ficou com a cara do outro lá, né? Eu até queria dizer uma coisa, que eu liguei a televisão ontem e achei que estava passando o domingão em outro canal e outro horário. Porque isso aí é dança do famoso. Não é? Então... Até os jurados são os mesmos. Nem deu para disfarçar, então, né? Edgar, é muito parecido, né? O Dancing Brasil, uma disputa de famosos, uma disputa de dança com famosos, com profissionais. No corpo do júri, não tem um corpo de celebridade, sim, um corpo de júri apenas com profissionais. Mas agora todos os profissionais que estavam neste júri ontem do programa da Xuxa, né? O Jaime Arocha, o Paulo Goulart Filho e a Fernanda Chama já participaram da dança dos famosos no Faustão. Então, é claro que a comparação é inevitável. Mas vamos lembrar que a dança dos famosos é um quadro dentro do Domingão do Faustão. E o Dancing Brasil é um programa mesmo, um novo formato que a Xuxa adquiriu do exterior. E tem uma ambição a mais. Vamos dizer assim, né? O prêmio é de 500 mil reais para o vencedor, né? A produção é muito mais bonita, né? De toda abertura, o palco ficou muito bonito realmente. E a Xuxa num papel diferente do que ela já fez até agora, né? Na carreira dela, né? Agora não é o programa da Xuxa que ela faz ali as entrevistas. Ela é a grande estrela do programa. Não. É um programa que ela vai ter que dividir esse protagonismo com todos os outros participantes. Então, tem ali o MC Guia, a Sheila Mello, o ex-jogador Richardson. Lembra do Richardson, Augusto? Opa! Está participando também do programa. Ontem, quem se deu melhor foi o ator Leonardo Midiorin, que teve a melhor nota entre todos. E a diferença também é que não é só um ritmo por semana, né? Na dança dos famosos, eles escolhem um ritmo e todos dançam esse mesmo ritmo. No Dance Brasil, que é o da Xuxa, eles dançam diversos ritmos. Eu gostei da estreia, foi bem. Acho que a Xuxa também entrou na dança, né? Participou um pouquinho. O Sérgio Maroni está fazendo ali os bastidores. Achei que ele estava um pouco tímido, ainda um pouco travado, mas ele está começando nessa carreira agora de apresentador, né? Ele que tem uma carreira consolidada como ator. O programa ontem foi gravado, mas os outros serão todos ao vivo. O diretor é o Carelli, né? Estou vendo na foto ali. O diretor de todos os reality shows da Record, Power Cup, Fazenda. Sim. E também agora... Eu achei muito bem produzido o programa da Xuxa. Acho que vai ser uma boa aposta. Foi prejudicado na audiência, porque o Big Brother, como a gente já disse aqui, foi estendido um pouco mais ontem. E a Record TV ainda está fora dos canais fechados, né? A Record, o SBT e a RedeTV, então, isso prejudica um pouco na audiência também. Falado, Vini. Eu aproveitei e segurar o Aros aqui, porque a tecnologia é sempre um assunto que está sempre na ordem do dia. E eu queria que você falasse do Fórum Jovem Pan, Aros. É isso, Edgar. Mitos e Fatos, Jovem Pan discute o tema desse Fórum do dia 24 de abril, agora pela frente. Cidades do futuro. E um tema como esse, que a gente estava falando aqui, da questão dos aplicativos e formas de transformar e melhorar o transporte nas cidades, vai estar sendo debatido por especialistas, por figuras importantes que a Jovem Pan está reunindo para esse evento, que acontece no dia 24 em São Paulo. O Fórum vai ter transmissão pelos canais da Jovem Pan na internet, uma ampla cobertura da nossa reportagem. E o ouvinte vai poder acompanhar o resultado dessa discussão, que tem tudo para colaborar para debates importantes como esse, que muitas vezes ficam mascarados pela confusão do noticiário. Por exemplo, uma questão tão importante como essa dos aplicativos, e que hoje, com um tema também igualmente importante, que é o da cassação da chapa, acaba ficando escondido. Mas a proposta é levantar esses mitos e combater, derrubar os mitos com os fatos que vão ser apresentados pelos especialistas. No dia 24, mitos e fatos, Jovem Pan discute as cidades do futuro, Edgar. Fala, Adoaros. Obrigado pelas informações. A sessão é encerrada, né? Encerrou com adiamento, um prazo de cinco dias para ouvir aí as últimas considerações das defesas de Dilma e de Temer, e também para as oitivas do ex-ministro da Fazenda Guido Mântega, do marqueteiro João Santana, da mulher dele, Mônica Santana, e também de André Santana. Portanto, já encerrou, a sessão durou aí duas horas, um pouquinho mais de duas horas, e adiamento para mais cinco dias. Quer dizer, o relatório de 1.200 pais, nosso Guerra e Paz do Erma, o Benjamin, não é suficiente. Aí, se você está aí inconformado, eu tenho uma dica boa para você relaxar. Então, já que você não aguenta mais o Brasil, tem conformado com essa pizza toda. Ah, peraí, deixa eu pôr uma trilhazinha mais, é, a mina, vai lá. Vamos lá, vamos fazer agora o momento Paulinha. Aceita um drink? Ah, eu sempre aceito um drink. Prefere um Daimartine, um Manhattan? Ah, para mim um aperol, né? Um aperol. Para mim um aperol, vamos lá. Que tal conhecer Los Angeles sem pagar nada? A To Go Travel e a Turismo de Los Angeles podem levar você e seu acompanhante para a capital do cinema mundial. Para ganhar essa viagem dos sonhos, cadastre-se em togotravel.com.br barra meleve para Los Angeles. E você ainda pode ganhar outro mega presente e turbinar esse roteiro. Quer saber como? Entra no site, faz o seu cadastro até o dia 2 de maio. De boa, vai lá e boa sorte. Ou melhor, boa viagem. Gente, o gotravel.com.br barra meleve para Los Angeles. Olha, a Ellen acaba de ameaçar o trono de Paulinha. Brincadeira. O Vini, antes da gente sair fora com o programa hoje, vamos atualizar. Como é que está a situação do Vitor Chaves, do cantor Vitor Chaves? Polícia Civil de Minas Gerais acabou de indiciar o cantor Vitor Chaves por agressão, por vias de fato contra a esposa dele, a Poliana Chaves. A gente tinha falado que mesmo ela negando depois a agressão e mesmo no exame de corpo de delito não ter saído a agressão, que as investigações continuariam. E por causa das câmeras de segurança, a Polícia Civil de Minas Gerais está, sim, indiciando o Vitor Chaves. Caso ele seja condenado, ele poderá ser preso por um prazo de entre 15 dias e 3 meses, Edgar. E mais atrizes também estão entrando na campanha contra o Zé Maier. A Drica Moraes, Cleo Pires, Gira Paz, a apresentadora Monique Ozzy, a apresentadora Fernanda Lima, Tata Werneck, Bruna Marquezine. É um momento complicado aí para o Zé Maier, viu? Vamos lá, vou aproveitar o Faustão que passou por aqui para sortear a nossa camiseta aqui entre os participantes pelo WhatsApp, Faustão. O vencedor é o Emerson de São Paulo hoje, Edgar, especialmente para o presidente Augusto Nunes. Amanhã tem mais a partir das 10 aqui na PAN. Um abraço, Augusto. Um abraço. Beijo, Ellen. Valeu, Vini. A Vodinha se cuida. Olha aí, você que está no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.